Acho que o ano de 2017 foi muito bom pra mim. No começo desse ano eu virei de jungle, eu ainda estava na reserva, então eu pude ver muita coisa de fora. E eu mudei de role, querendo não, acho que um ano é bem pouco tempo, porque tem cara que está 3, 4 anos. A gente foi pra uma final do CBLOL, o primeiro campeonato que eu virei titular de jungle, então acho que foi um ponto bem positivo. 2017 pra mim foi um ano bem cheio, eu diria. Eu fiquei 3 anos lá na cage e a gente já sabia que ia ter mudanças. E eu fiquei feliz e surpreso até com o convite da PEN pra ser top laner, que né? Estranho. Mas foi muito uma ligação de ideias que a gente teve, as ideias bateram. Tô vendo que o ano de 2018 pode ser muito maneiro e que eu quero isso e vai ser muito foda. É nóis. O ano de 2017 pra mim foi muito bom, eu tive que fazer uma das escolhas mais difíceis e importantes, que era saber se ele iria continuar tentando como pro player ou se eu pegava a oportunidade de ser assistente técnico e coach da PEN. Eu escolhi a segunda opção pela oportunidade e claro que eu sabia que eu tinha muito a evoluir e que eu conseguiria aprender muito rápido as coisas. Joguei meu primeiro futebol ao PEN, primeiro split, né? Não foi tão legal, foi um split meio fraco da nossa parte, nós conseguimos consertar pro segundo. Eu melhorei bastante como pessoa e como player, me ajudaram bastante aqui os jogadores, a comissão técnica. Eu acho que eu dei um step up assim na minha carreira. O ano de 2017 foi um ano de muitas experiências, muitas mudanças, tanto dentro do time quanto pessoais minhas, a minha cabeça mudou bastante em 2017. Então eu diria que, no fim das contas, é um ano muito positivo, acho que é um ano de crescimento. Se eu tivesse que definir 2017, eu diria que é um ano de crescimento e de novas ideias, novos pensamentos. Então, olhando pra trás, teve muito aprendizado e acredito que a gente vai conseguir fazer o melhor disso em 2018 também. Na minha sincera opinião, existem dois tipos de anos, eu acho que pra quem tá nesse ramo. Existia um ano de conquistas e existe um ano de aprendizado. Pra mim foi um ano de aprendizado, eu acho que o grupo de 2017, no começo, ele acreditou que ia ser um ano de conquista, que eu tava me sentindo muito bem, mas agora no final do ano, eu sou uma pessoa que vê as coisas de uma maneira muito diferente e eu acho que eu vejo sendo um ano de aprendizado como algo positivo. É sempre estranho falar sobre expectativa pro ano que vem, porque, sei lá, acaba caindo no clichê, né? O que eu espero de 2018? Assim, o padrão é ganhar, né? É, eu acho que eu adquiri muito conhecimento no começo, no meio, no final do ano. Se eu for capaz de integrar isso de uma maneira muito boa pro time em 2018, eu acho que talvez assumir uma função um pouco maior. Pra mim mesmo e pro meu time, eu acho que é vencer tudo. Por mais que muitas pessoas vão falar que isso, querendo ou não, é um sonho, mas eu acho que se eu não acreditar em mim mesmo, acreditar no meu próprio time, eu acho que ninguém vai acreditar, senão eu acho que eu nem teria virado jogador profissional. Então, acho que minha meta pra 2018, também pra PEN, eu acho que é vencer tudo. Nesse primeiro split a gente pode ver que não vai existir nenhum time que vão ser considerados free points. Com certeza eu vou estar preparado pro 2018, porque a experiência que eu adquiri em 2017 foi absurda. Eu não sei honestamente o que esperar de 2018, porque justamente a pausa que eu decidi dar do meu lado competitivo pro player até 2018, tá me fazendo ver várias coisas, então eu não vou falar, ah, vou estar jogando no primeiro split de 2018, também não vou falar que não vou estar jogando no primeiro split de 2018, então pra mim é bem certo ainda, eu tô reorganizando os pensamentos na minha cabeça, e assim que eu tiver tomado uma decisão com certeza vocês vão ser os primeiros a saber, mas até o momento eu não sei o que eu espero pra 2018. Então, eu cozinho pra esses meninos há um ano e onze meses, e é difícil realmente, cada um tem um gosto diferente, e quando eles perdem e eu quero matá-los, eu falo pra eles que eles mesmos vão fritar os ovos deles, porque eu não vou fritar um ovo pra ninguém, mas eu sempre bobo, acabo sempre fazendo o que eles querem, né? E assim, eu não trabalho pra mais ou menos, eu trabalho pra jogadores bons, por isso que eu entrei na PEN, né? Então, é isso que eu espero pro ano que vem, que realmente eles mostram o que eles realmente são capazes. A minha entrada aqui na PEN me mostrou que ainda tem muitos torcedores, que a grande maioria são torcedores que apoiam, a grande maioria quando eu entrei aqui me apoiou muito, por mais que não fizesse muito sentido, né? Eu virar um top laner, eu quero retribuir isso, de certa forma, quero que pro ano que vem eu melhore muito, que seja considerado o melhor top laner do país, que eu consiga ajudar o time da melhor maneira possível. Então, pode ter certeza que no ano que vem eu vou fazer de tudo e mais um pouco do que eu já tô fazendo, pra que eu consiga melhorar e jogar em alto nível também como top laner. Querendo ou não, o torcedor, mais do que ninguém, quer ver você jogando muito bem, porque ele quer ver o time dele vencer. Por mais que eu acreditar um pouco com os 550, porque desde os últimos tempos eu meio que não tô agradando a maior parte da torcida, mas acho que é um pouco compreensível, mas acredito que um jogador profissional tem que saber filtrar os comentários e saber ouvir quando não tá vencendo e levar isso pra você, querendo ou não, pra você criar uma motivação dentro de você ouvindo essas coisas. Eu acho que o apoio da torcida foi fundamental, sim. A maioria dos hates eu lia, guardava e tinha alguns que não tinha como, você só lê e ignora. Porque o cara era maluco, não tinha como. Mas eu sempre pegava essas mensagens e usava como incentivo. Ainda faço isso. Pessoal que quiser falar comigo, eu respondo todas as mensagens que são mandadas pro Facebook ou pelo Twitter. Qualquer dúvida, qualquer mensagem, é só mandar pra mim que eu respondo todas elas. Foi um ano bom pra mim, porque me deram bastante apoio no começo. Recebi bastante apoio da torcida da PEN, a galera sempre dando força. Também teve a parte chata, a princípio, de começo, que foi apelido, né? No começo eu achei muito chato. Eu sempre falei isso, que no começo me incomodou bastante, me afetou bastante. Fiquei muito chateado. Mas depois eu superei, hoje em dia eu não tô nem aí pra isso, sabe? Tem mais é que abraçar o meme. Eu esperava mais rigor. Eu acho que vocês foram muito carinhosos comigo. Independente de, às vezes, eu ter errado ou, às vezes, a gente não ter conseguido resultados. Apesar de eu gostar de cobrança, eu fiquei bem lisonjeado de não ter esse tipo de feedback negativo imposto em mim, dadas as nossas falhas durante o ano. Não sei a que se deve isso, mas eu agradeço por vocês terem sido um pouco mais pacientes comigo. Mas se me cobrarem também, porque já me cobram às vezes, é nóis, eu também gosto de ser xingado pra usar de motivação de vez em quando. Mas não falam umas coisas muito pesadas também, não, vai. Não bota a mão aí no meio. A torcida, ela sempre tem um papel fundamental na vida de um pro player. E, assim, pra mim foi muito importante, porque eu decidi não jogar até o final de 2018. Eu tive bastante tempo pra viajar, ir até os eventos, encontrar com a torcida. E isso, pra mim, foi muito bom, porque é incrível você estar recebendo o carinho das pessoas que te apoiam e das pessoas pras quais você faz o seu trabalho. Então, se hoje eu tenho o meu canal do YouTube ou se hoje eu me divirto streamando, é com certeza porque tem gente que me acompanha e gosta do trabalho que eu faço. Então, me encontrar com essas pessoas me deixa muito feliz. E, com certeza, eu falo, mas é clichê, mas é verdade. Tudo que a gente faz só dá certo porque existe a torcida. Porque se vocês não gostassem do que a gente faz, não existiria nada. Não podemos também deixar de citar os grandes profissionais que passaram por aqui esse ano. Somos muito gratos e vocês sempre farão parte da história da PEN. Então, Túlio, Hakim, Milon, Mitch, John e os atuais, Lupe, Matsu, Chin, Takeshi, Tei, Kami e Juki. Vocês fazem parte da história da PEN hoje. Vocês sempre farão parte da história da PEN. Acho que 2017 foi muito bom pra PEN como organização. Foram muitas lineups realmente que se provaram valor. Foi diferente dos outros anos, onde nós apenas, como League of Legends, estávamos nos consagrando. Esse ano foi realmente um ano das outras lineups realmente se mostrarem seus valores. Nós vimos o Dota realmente sobressaindo acima de todos na América do Sul. Vão participar de Major, vão participar de Minors ano que vem. Nós vimos o Vainglory recentemente, quase ganhando os coreanos, quase indo disputar entre os melhores do mundo na semifinal e na final do Mundial. Eu acho que isso é muito valioso. Eu acho que é um jogo mobile que está realmente crescendo. Como estrutura hoje a PEN também. A gente está muito confiante. A PEN está muito forte. Com os profissionais muito, muito valiosos. Muito bons profissionais. 2018 vai ser consequência de um bom trabalho de 2017. 2017 vai ser um 2017 2.0 com mais resultados, mais títulos e muitas coisas boas virão.